os cargos e fazer extinguir esse ministério que é tão importante para o Brasil, que é o Ministério do Trabalho. Ele anunciou também outras medidas que são confusas, por exemplo, a questão da mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Tel Aviv é onde ficam todas as embaixadas em Israel. Por quê? Porque Jerusalém é considerada pela ONU como uma cidade que tem que ser partilhada entre israelenses e palestinos. E existe muita discussão, muita disputa, muita guerra em torno desse problema. O governo israelense colocou a sua sede lá em Jerusalém. Lá funciona o parlamento, a sede do governo, e luta para que as embaixadas vão para lá. A única embaixada que foi até agora foi a dos Estados Unidos. O Brasil, Bolsonaro, anuncia que quer mudar para lá também. O que começa a acontecer? Os países árabes, que são grandes compradores de produtos brasileiros, anunciam que vão trabalhar contra isso. E o Egito, já logo de cara, falou não. Então vamos suspender a reunião que nós temos com o chanceler brasileiro, que é o Aloysio Nunes, que estava lá já pronto para se reunir com o governo egípcio. Depois, novas trapalhadas vão acontecendo. Essa do Mercosul, por exemplo, que ele fala, ele, o guru dele na área econômica, Paulo Guedes, fala não, nós vamos acabar com o Mercosul. O Mercosul não tem mais nenhuma importância. Isso afeta enormemente os estados do sul do Brasil, que exportam para a Argentina, Uruguai e Paraguai. São grandes exportadores de produto para esses países. A indústria do sul do Brasil, ela exporta para lá. A hora que você resolve romper o Mercosul, logicamente vão se colocar tarifas e essa exportação vai ser reduzida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma